No vídeo de hoje, fomos capturados pela animatrônica malvada. O nosso objetivo vai ser fugir dela. Só que pra isso, vamos ter que escapar de machado gigante, de rampa de esquente e até de trituradores. Se vocês querem mais vídeos de Roblox, assim como esse aqui, já deixa o like no vídeo e também deixa a palavra animatrônica lá nos comentários. Essa não, Aninha. A gente foi capturado pela animatrônica e agora estamos aqui nessa jaula. Mas a gente tem um corpo só, deve olhar isso. Pera lá, agora que eu tô dando zoom aqui. Por que que minha cabeça fica rosa de vez em quando? Por que que meu corpo tá desse tamanho? Eu acho melhor a gente tentar desgrudar, Ana. Vamos lá. Três. Você nem esperou a contagem, eu sou mané. Então tá bom. Agora que você conseguiu desgrudar, a gente tem que achar um jeito de sair dessa jaula perigosa. É, Vi, é só você pular. Ih, galera, eu achei que isso aqui prendia alguma coisa. Mas na verdade essa jaula aí tá parecendo uma jaula de mentira. Só prende bobo. É, bobo não, porque a gente tava preso lá, né? Então a gente vai ter que cumprir as missões pra conseguir escapar desse lugar horrível. E primeiro a gente vai ter que procurar as baterias desse lugar. Ai, tá ali em cima. Tá lá em cima. Onde que sobe? Você achou lá em cima e eu vou lá mais perto. Acabei de achar uma pilha bem aqui. Mas o problema é que a gente precisa de duas mesmo. Então eu também vou ter que subir. Nossa, essa tábua aqui é muito fininha. Deixa eu passar, pegar outra pilha. Peguei. Ah, você pegou. Eu fiz o papel de bobo agora. Cheguei aqui em cima e caí. Mas agora, Aninha, vamos ver quem chega. Ai, não vou falar quem chega primeiro porque você já tá na frente. Depois eu vou ficar só perdendo e todo mundo vai ficar me chamando de noob. Mas não é bem assim não, hein? Ai, agora que a gente conseguiu liberar, eu vou tentar pular daqui de cima. Tô pôndo um buraco. Acertei o buraco. Agora sim, Ana, temos outra missão. Essa porta aqui, pelo visto, tá trancada e a gente vai ter que achar uma maneira de conseguir abrir ela, se é que você me entende. Então, você podia tentar colocar a sua cabeça aqui, que daí eu vou correndo e te empurro. Aí, com a sua cabeça dura, a gente consegue abrir. Engraçadinha, eu vou te pegar no colo e fazer igual uma madeira pra abrir aí e bater aqui. Ah, sai fora, sai fora. Tá muito legal, não, Ana? Tá cheio de espinho no chão também. Mas, eu acabei de achar um botãozinho. Ele agora tá verde. Eu acabei de achar a enxada, ou sei lá o que isso é, pra abrir aquela porta. É, acho que não é nem uma enxada. Isso daqui é tipo uma alavanca. Quem sabe o nome disso daí? Coloca nos comentários. Aqui tá falando que é uma barra de corvo. Mas o corvo é um animal diferente, não é um pássaro. Acabei de achar um botão atrás do quadro, Ana. Eu acho que talvez falta mais um botão pra gente apertar. Eu achei só um por enquanto, Davi. Você tá muito rápido. Vai, tem um aqui nessa sala e um atrás do quadro. E agora, já que a gente não vai poder usar só a cabeçadura, eu vou ter que pegar essa barra e abrir essas madeiras à porta. Aqui a gente vai ter que achar aonde que tem botão. Ele tá atrás de algum livro. Tá, apareceu aqui pra mim, ó. Ele tá atrás desses livros aqui. Agora ele já tá verde. A gente já tá mais um passo à frente pra sair desse lugar horrível. Ai, Davi, agora a gente tem que ser muito rápido, porque a gente não for... Ai, a mami aqui, a mami aqui pegando eu, pegando eu. A gente tem que ser muito rápido. Pega ela, pega ela, pega ela. Você não vai pegar a gente e pega ela. O que, Davi? Agora ela veio atrás de mim. A gente tem que achar rápido a chave desse lugar, Ana. Eu achei uma na cozinha. Você sabe que esses animatronics aqui, cada vez eles ficam mais difíceis. Davi, eu já tô aqui. Ih, galera, vocês estão vendo que a Aninha já tá começando a se achar, né? Eu quero sair correndo daqui, eu tô correndo. Então é só vocês aí correndo, ó. Vai, vem aqui. Ai, eu não gosto muito dessas fases aqui, não. Eita, pra mim não deu muito... Agora sim eu consegui. Ô, Ana, a gente podia fazer uma aposta. E se você tentasse ficar aqui embaixo por um tempinho, hein? Acho que não deve acontecer nada. O que aconteceu? Eu teletransportei. Davi, tá tudo bem aí atrás, Clara? Ué, Ana, o que você tá fazendo aí já? Eu já tô aqui prontinho esperando, enquanto você tá aí, ó. Ando na prancha. É, essa prancha aqui não tem tubarão. Mas tem um animatronic que tá querendo pegar a gente. Então eu vou levar a sério e vou fugir logo daqui. Eu tava indo devagar porque eu tava vendo, ah, eu tô com a minha irmã, né? Minha irmã é mais lenta. Mas pelo visto a Aninha já tá rápida demais. Então vamos, galera, vamos. Que a gente precisa é fugir daqui. Ai, não, eu buguei, eu buguei. Ah, consegui subir. Ainda bem que deu certo. Só mais esse daqui. Vem, Aninha. E essa escada é melhor tomar cuidado que eu tô com uma dor no estômago. Pode acabar saindo algum peidinho. Que nojo. Ai, olha essa ponte pequenininha. Ai, fui. Ah, tá tranquilo até agora. Mas, galera, tive uma ideia. Eu vou aproveitar que ela tá lá no fundo. Aqui tem umas coisinhas pra gente comprar no Roblox, né? Pelo visto, eu posso comprar martelos, eu posso comprar gancho. Mas eu queria mesmo é alguma coisa pra deixar a Ana bem brava comigo. Ficar mais rápido, pular mais alto. Hum, tem até um pacote de jato que eu posso usar. Mas mesmo assim, eu vou só facilitar a minha vida. E não vou conseguir complicar a da Ana. Mas se bem que eu achei essa arma de gravidade. Eu posso atirar nos jogadores e fazê-los flutuarem no ar. Imagina só se eu acerta a Aninha. Tô chegando. Ai, ela tá vindo. Ai, mas pera lá. Tem uma de vômito. Faça todos os jogadores vomitarem por 15 segundos. Vai ser essa mesma. Mas se vocês querem realmente que eu compre, comenta vômito aí nos comentários. A Aninha vomita bastante enquanto joga. Ai, o que tá acontecendo? Tô vomitando um monte. Que nojo. Pois é, Aninha. Eu não sei por que isso aconteceu, mas vamos continuar aqui. Vem. Uhul. O que foi isso? Caramba, é um super salto, ó. É, tá parecendo um atirador de pamonhas. Só vê os pamonhas voando. Só se for você o pamonha aqui. Então tá bom. Vai me chamar de pamonha, hein? Então vem tentar me pegar. Porque agora eu vou correr lá na frente. Ai, caí. Pra fugir logo da animatrônica. Eu caí. Eu tô pra trás agora. Ai, ô pamonha. Acelera esse passo. Porque Davi a Jano já pulou no buraco. Ai, o que você não me esperou? A DBC me deixou lá sozinha. Como assim? Que estranho. Eu não sabia que isso aqui era o vaso sanitário. Acabei de ver um cocô caindo daquele buraco. Ha, 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 ha. Engraçadinho. Agora acelera, Aninha. A animatrônica tá aqui na frente. E a gente vai precisar achar duas chaves que estão escondidas nesse lugar. Eu já achei uma aqui nesse quarto. Mas eu tô com medo dela vir me pegar, Davi. Ai, esse corredor do meio aqui não tem é nada. Eu vou ter que procurar nos outros lugares. Ai, ela quase me pegou. Ai, então acelera, Aninha. A gente tem que achar logo a outra chave. Eu já achei uma aqui. Eu só sei que eu tô com as duas chaves, Davi. Ai, ela vai me pegar. Ela vai me pegar. Sai, sai, sai pra lá. Ai, então corre. Então corre. Corre que eu tô procurando a próxima. Agora que eu já tenho as duas chaves. Ai, ai, ai. Só porque eu ia falar, eu vou atrás da Ana. Que coincidência, né? Eu pensei na Ana e apareceu esse bicho feio aqui do meu lado. O único bicho feio aqui é você. Eu não vou falar que eu sou bonito. Mas pelo menos eu não sou aquele robô muito feio. Pera lá, Ana. Essa rampa tá parecendo um pouquinho alta. Davi, a gente vai andar de skate. Vai, vai, vai. Ué, pra mim parece que você tá sem skate. Eu tô com skate aqui. É uma skatista nata. Vou dar até um flip aqui, ó. Ih, não deu certo. Ih, olha a minha manobra aqui. É, quase que deu errado isso. Mas não importa. Agora não é hora de andar de skate, Ana. Porque, na verdade, eu acho melhor a gente voltar pros skates. Tá meio perigoso aqui dentro. Ih, volta pra cá, medrozinho. Medrozinho. Olha o tamanho desse negócio afiado. Ai, ainda tem uns dentes aqui embaixo, ó. Se cair. Mas vamos, Ana. Vamos, já que não tem como a gente fugir pra trás. É, ainda bem que você não pegou no laser. A gente vai ter que passar tudo isso daqui. Pra esse lado. Agora pra esse. Mais uma pra esse. Sai da minha frente. E prontinho. Cês tão vendo. É super fácil de passar a Aninha. Então vamos ver. Eu vou chegar antes lá. Ih, cai. Ah, agora que a Aninha tá lá atrás. A gente pode fazer alguma coisa. Deixa eu clicar aqui de novo. E aquele vômito. Eu achei que era pra usar várias vezes. Mas foi só uma. Então agora a gente pode achar mais uma coisinha. Pra deixar a Ana muito brava. Já tô te vendo daqui, ó. Só falta pular mais um. Ai, rápido, rápido. Ai, eu acho que vai ser essa arma de gravidade. Vamos fazer a Aninha viajar no mundo das nuvens. Ai, olha só a arma. Já tá aqui na minha mão. Davi, Davi. O que é isso na sua mão? Ah, ah. Na minha mão não tem nada, Ana. Deve ser algum bug do jogo. Ah, entendi. Então vamos. Isso, vai, Ana. Pode ir. Vai lá na frente. Vai, eu vou deixar você ter uma vantagem. Ai, agora é só eu pegar a arma. Mirar na Aninha. Ah, agora sim. Ah, o que que tá acontecendo? Eu tô girando, Davi. Não é, Aninha. O que que tá acontecendo? Você tá meio enjoada? Eu tô girando, eu quase morri. Ah, eu acho que o jogo deve detectar as pamonhas do jogo. Daí acaba fazendo girar, assim. Ah, 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 ah. Engraçadinho. Foi você, eu tenho certeza. O que que era aquele negócio? O que que era? Vem cá. O que que era aquele negócio na sua mão, hein? O que? Isso daqui? Isso daí. Você usou essa arma contra ela, Davi. Olha a Aninha dançando no ar. Eu vou ficar tonta. Cai, Davi. Sai pra lá. Sai pra lá. Vou fugir de você. Sai daqui. Cuidado, Aninha. Cuidado. Agora sim, acelera. Agora você já sabe, né, Ana? Vai tomar mais cuidado. E lembra, se precisar de uma ajudinha pra não ficar caindo, é só me avisar e eu faço você flutuar. Eu vou cair no buraco agora aí, ó. Sua culpa. Ah, 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 ué. Minha culpa não. Você que tá flutuando. Tô só jogando o jogo. Agora essas engrenagens, elas parecem bem difíceis, Ana. Ela fica andando e a gente tem que correr e... É, e cair no buraco no caso, né? Isso aqui é moleza. É moleza. Eu acabei de ver você caindo, menina. Acho que não é tão moleza como eu pensava, não, hein? Pois é, e tem mais coisa afiada aqui pra esse lado. É melhor você tomar cuidado. E você sabe, se precisar, eu te dou uma ajudinha aqui de longe, hein? Não, 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 não. Pô, para com essa arma aí. Não sei onde você arrumou. Agora eu quero saber, Ana. O que você vai me dar pra eu não te acertar mais? Pode ser um vômito também? É, é, você tá louca? Eu não tenho nada a ver com esse vômito aí, não. O que não tem nada a ver? Você me deu um vômito. Você fez eu flutuar. Ah, você só tá atirando com a minha cara hoje. Então tá bom, eu vou ficar aqui meia horinha te esperando. Vou até tirar uma soneca. Ih, cheguei aqui, ó. Sai pra lá com essa arma. Não, vambora, vambora, vambora. E a gente tem que fugir logo. Ou você tá esquecendo que a animatrônica vai estar esperando a gente lá no final. Ah, é verdade, a gente tem que sair daqui logo, Davi. Eu tô te esperando, né? Vem logo. Vamos, 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 vamos. Essa não, Aninha. Parece que ela tá atrás dessa porta. Ih, é isso mesmo. Agora a gente vai ter que acabar com ela. Eu não posso nem usar a minha arma de gravidade nela. Mas cadê o maior pra gente se defender? Não tem nada aqui. Ah, a gente ganhou uma bazuca. Toma. Tá viajando, vai fazer os movimentos de guerra. Toma, mamãe. E acabar com esse robô. Atira nela, Aninha, atira nela. Tô tirando, tô tirando, tô tirando. Sai pra lá, sai pra lá. É só correr em círculo. Vai em círculo que ela não vai entender nada. Foi muito molezinha. Ó, ó. Já ganhei. Gancia da vitória. Pelotamos. E agora a gente vai ter liberdade. Vamos ver se eu consigo testar a liberdade aqui em você. Ué, o que tá acontecendo? Eu não consigo mais fazer você voar. Eu vou voar aqui nesse ventilador. Olha aí. Ah, entendi. Quer dizer que agora a gente finalmente tá livre, Ana. Vem logo, vem logo. Tô indo, tô indo. Liberdade, Davi. Ah, eu vou ficar esperando aqui. Vai. Ai. Vai com isso, não. A Aninha flutuando. Então é isso aí, galera. Conseguimos fugir da animatrônica malvada. E pra vocês verem, até a Aninha conseguiu também. E ó, a gente gosta muito de jogar Roblox. E agora, Aninha, sabe o que a gente quer saber? O quê? O que o pessoal que tá assistindo gosta de jogar. Então deixa aí nos comentários qual o seu jogo preferido do Roblox. Porque eu e a Aninha, a minha irmã, vamos jogar todos e mostrar aqui pra vocês. Comenta aí, galera. Ihuuu. Ihuuu. Ha, ha, ha. Tá viajando motorizado na área. Como eu tô com o meu carro novo, eu vou é mostrar pra todo mundo. Cadê os villagers? O que vocês estão conversando aí? Ih, alá, o cara com o carrinho de brinquedo. Eu que não queria ter um carrinho desse. Vamos sair pra lá. O que vocês estão falando do meu carrinho? Vocês estão de sacanagem comigo. Sai pra lá, todo mundo. É isso aí. É melhor ir embora. Ninguém fala mal do meu carrinho. Ah, eu não quero nem saber desses villagers. O meu carrinho é o melhor. Eu tenho até essa super garagem pra ele aqui. Vamos lá, que eu tirei a carteira tem pouco tempo. Então eu tenho que colocar ele certinho. Ha, prontinho. Ha, ha. Ai, eles ainda tão lá. Eu já tô de saco cheio desses villagers. Só porque o Lopers tem um monte de carrão. Eles ficam menosprezando o meu carrinho. Tá, e se bem que aqueles veículos são bem legais. Ha, o Lopers tá até ali. Tem avião, moto, carro. Parece que o Lopers tá até saindo da casa dele. Ha, eu acho que eu vou lá dar uma olhadinha. Essa casa aqui é realmente bonita. Eu não sei como que o Lopers conseguiu tudo isso. Olha só, ele tem carro, tem quadriciclo, tem uma moto e tem até um avião. Até que combina comigo. Ah, mas o que eu posso fazer? Eu me contento com a minha motinha. Ela já tá boa demais. Já tá de noite, acho que eu já vou dormir. O que? Que barulho é esse? Parece que já tá de dia, mas não tá chovendo. O que tá acontecendo aqui? Eita. Pera lá que isso não tava aqui não. Tá parecendo um monte de da viajando. Só que em diferentes versões. Olha só que feio, tem até um villager aqui. Certeza que foram esses villagers que aprontaram isso comigo. Não tá nada, nada bonito. Mas esse aqui, em compensação, tá parecendo um super piloto. E não um piloto de motinha que tá lá embaixo, né? Ah, e tem até eu fortão. Ele, na verdade, tá bem parecido comigo, né? E ainda tem um botão. É, esse botão. Eu não sei se vai ser coisa boa. Ah, mas o que eu tenho a perder também, né? Vamos ver. Tá viajando o piloto na área. E parece que a gente vai tirar a carteira de motorista aqui na pista da Hot Wheels. O único problema é que só pode ter um qualificado. Somente uma pessoa vai conseguir tirar a carteira. Ah, então é melhor eu acelerar. Porque esses concorrentes, eles são muito bons também. Uhul, já consegui pular. Eu não sei como, mas eu sei que eu consegui. Pra cá também. E agora aqui. Ah, vamos. O pessoal tá lá atrás. Agora chegou a melhor parte. Que eu vou pegar o meu super carro potente. Na vida real não é assim não, né? As coisas não são cheias de obstáculos. Mas aqui a gente tem que fugir até do lavar, cara. Ah, pelo menos eu já lavei o meu carro. Agora acelera. Eu não tô conseguindo pegar esses turbos verdes. Ai, se eu não conseguir, pode ser que alguém me ultrapasse daqui a pouco. Parece que eu tô batendo em tudo. Eu espero que as pessoas que vão me dar a carteira não vejam isso. Mas agora eu já tô chegando. Ai, jacaré. Por que você fechou essa boca? E foi. Qualificado. Dá viajando em primeiro lugar. Ihuuu. Ihuuu. Dá viajando, piloto em primeiro lugar. Ah, mas pera lá. O que é isso que eu tô segurando na mão? Parecendo uma caixa. Deixa eu colocar ela aqui embaixo. E essa caixa parece que é da mesma marca dos veículos do Loppers. Ai. E ainda tem essa chave. O que será que eu consigo fazer? Uh, abriu, abriu, abriu. Nossa, eu não tô acreditando. Ah, isso é um carro. É um carro de verdade. E é realmente daquela marca. Deixa eu entrar. Ah, é... Só tá sem combustível, né? Mas isso não é problema. Porque a minha motinha também tem muito combustível. E eu tô cheio de combustível aqui. Ha, ha. Tem até uma corzinha pra eu pintar minha caminhonete. Eu acho que ele vai ser roxo. Deixa eu primeiro abastecer. Ha, tanque cheio. E agora com um spray. Foi. Ha, ha. Eu não sei se roxo ficou muito bom. Mas o importante é que agora eu tenho um carro. Uh, uh, uh. Segura, village. Ha, ha. Tá viajando motorizado na área. Ihuuu. Ha, ha, ha. A few moments later. Deixa eu estacionar aqui do lado porque é muito grande pra minha garagem. Ha, mas pronto. Tá bonitão. E agora que eu me lembrei, tem outras missões. Se essa primeira já foi super divertida e ainda me deu esse carro, imagina só o que vai dar nas próximas. Ha, certeza que eu vou ter uns veículos legais igual o do Lopers também. O meu sonho é andar de avião. Será que algum dia eu vou conseguir? Eu espero que sim. Mas me ajuda aí. Se você quer que eu ande de avião algum dia, digita aí. Avião. Eu quero ver os comentários de todo mundo. Então pode digitar. Avião, avião, avião. Eu espero muito que venha. Agora nessa missão, parece que tem um da Viajando Bebê. Olha só que bonitinho. Ah, então vamos lá. O quê? Ai, parece que eu virei um bebê mesmo. E o pior de tudo é que eu não sei nem qual que é a minha missão aqui. Mas pelo visto eu tenho que sair desse cercadinho, né? Porque o que eu vou conseguir fazer aqui dentro? Ha. Uh, 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 uh. Parece que da Viajando Bebê não é tão fraco assim, não. Ah, mas agora que eu acabei de ver. Eu tenho uma fralda na minha mão. E não é só uma fralda. É uma fralda suja. Ai, ai. Acho que é onde eu ando. Sai cocô. Ai, que nojo. Alguém me troca. Alguém me troca. E não tem ninguém aqui pra cuidar de mim. Ai, essa não. Eu preciso fazer logo essa missão. Então por quê? Por que não dá pra ser um bebê desse jeito? Parece que aqui é o pátio da escolinha. Eu só não sei o que eu tenho que fazer aqui. Parece que lá em cima tem alguma coisa. E tem um balde de leite. Ah, e o que bebê mais gosta é leite. Então talvez seja essa a minha missão. Eu já tô vendo uma mamadeira aqui. Tem um tijolo, outro tijolo. Ai, ali tem outra mamadeira. Então pelo visto eu vou ter que subir tudo isso até chegar lá em cima. O problema aqui, acho que vocês já perceberam, né? Eu sou um bebê. Ainda tô fedido. Olha essas partículas de fedor daqui. Ai, que nojo. Mas tudo bem. Vai. Uhul. Já consegui subir o primeiro. Agora é só ir pro próximo, pro próximo. Ai, agora fica mais difícil. Porque eu vou ter que andar nesse vidro aqui. E ele é muito fino. Mas eu consigo, eu consigo. Porque eu já não aguento mais ser um bebê. Aonde já se viu? Me deixar aqui sozinho. Agora tem mamadeira ali. Então eu devo subir tudo isso até lá em cima. Se eu tivesse de dar viajando normal, ia ser fácil, né? O problema é que eu sou um bebê. Então tudo fica muito mais difícil. Vai. Pula. Uhul. Consegui, consegui. Agora é só mais esse. Esse outro. Ui, eu fiquei bem na pontinha. Foi quase. E agora? Aqui. Ha. Eu já tô quase chegando. Ai, o problema é que eu tô muito alto. Se eu cair daqui, eu só tenho um coração. Eu não sei o que vai ser de mim. Então vai. Isso. Acho que só falta mais um até chegar ali. Ih. Parece que nada parou da viajando. Agora sobe, 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 sobe. Ih. Parece que eu cheguei. Ha, ha. Agora sim. He, he, he. Tá viajando, bebê. É o rei do parkour. E parece que eu tô com outra caixa. Vamos logo testar. Village, se eu fosse você, eu saia de perto. Porque eu vou abrir, hein? Vai. Uh. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Ha, ha. É uma moto. É isso mesmo, seu village. Ha. Você me zoava, né? Agora sai pra lá, chulé. Essa moto aqui é só... Na verdade, tem que pôr gasolina, cara. Mas pera lá que eu já vou resolver isso. Gasolina. E na verdade, vamos pintar ela também, né? Eu acho que essa moto eu vou pintar de verde. Como eu sou todo colorido, eu vou colocar um veículo de cada cor. Agora é só então abastecer. Eu acho que deve ser por aqui. A única moto que eu já dirigi foi aquela minha motinha. Essa daqui vai ser muito mais emocionante. E agora, ha, moto verde limão. Preparar. Segura. Cuidado, galinha. Até peguei o ovo. Vamos que vamos. Será que eu consigo subir aqui? Vai. Nossa, ela sobe degrau. A minha motinha, ela não sobe nada. Sai pra lá, invejoso. Ih, olha lá, ele conseguiu uma moto. É isso aí, eu tenho uma moto e um carro agora. Deixa eu guardar a minha moto aqui também. Um pouquinho mais pra frente. Agora sim, tá muito massa. E ainda tem mais missões lá em cima. Vamos subir? Ah, e essa não. Olha que coisa mais feia esse meu narigão. Parece que agora eu vou ser o village, mas tudo bem. Vamos lá. Onde que eu tô? E que frio. Por que ninguém disse pra eu trazer o casaco? Ih, olha lá o cara diferente. Ih, village, toma cuidado, cara. Eu vim aqui pra salvar vocês. Eu já começo salvando desse fedor que você trouxe pra cá. Ah, rapaz. Volta aqui que você vai ver só. Ai, pera, Davi. Eu preciso concentrar. Porque eu tenho uma missão. Eu não posso deixar esses villagers me estressar. Pelo visto, a minha missão tem a ver com esse globo aqui em cima. Mas parece que só tem um monstro da neve dentro dele. Eu acho que isso não vai ser problema. Ô, gole. Ô, gole. Deixa eu perguntar uma coisinha pra vocês dois aí. Fala, garoto. Então, eu tenho que ver aquele monstro das neves lá. Mas eu acho que vocês dão conta dele, né? Eu acho que você não tá sabendo de nada. A cada 10 segundos, um novo monstro aparece. E a sua função aqui é reproduzir todos os golems. O quê? Reproduzir golem? A cada 10 segundos aparece mais um monstro? Exatamente. É só você dar mais uma olhadinha. O quê? Agora já são quatro ali em cima. Ai, gole, gole, gole. Ainda bem que eu tenho comigo o bloco de comando. Com essa coisinha linda aqui, eu vou conseguir fazer muitos golems da neve. E além disso, eu tenho essa espada super envolcada da neve. Deixa eu ver o que ela faz. Nossa! Ela tira a neve e caiu um raio de tempestade. Faz até fogo. Alguém apaga esse fogo aí! Mas então tá bom. Chegou a hora de fazer uns comandos e construir o meu exército de golems das neves. Eu só preciso colocar esse bloco aqui. Agora, com o bloco aqui, eu só preciso colocar um comando. Summon pra ele aparecer. E golem das neves. Haha! Agora é só colocar essa alavanca aqui. Agora eu preciso ser rápido. Olha o tanto de monstro que já tem ali. Logo, logo, esse bloco de gelo vai se romper. Então vamos, gole. E por favor, apareça. Ha! Tá dando certo! E eu tô achando que exagerem um pouquinho. Eu não tô conseguindo nem me movimentar de tanto golem que apareceu aqui. Mas eu acho que logo, logo, o globo vai se romper. E é melhor os golems estarem prontos. Foi! O bloco se rompeu! Nossa! Tá rolando a maior briga! Vai, golem! Vai, golem! Acaba com ele! Vocês estão em muitos! Vai, 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 vai! Eu vou ter que dar uma ajudinha daqui de cima. Isso! Eu vou soltar um raio lá no meio. Haha! Pelo visto, mais uma vez, graças ao da Viajana, os villagers estão salvos. E no caso, foi esse da Viajana aí, né? Porque eu não fiz quase nada. Os goles que fizeram tudo. Valeu, topinha! Hehe! É melhor vocês me agradecerem, hein, villagers? Parece que eu sou um super herói de vocês. Mas eu já ganhei a minha outra caixa. E eu tô louco pra testar. Colocou no chão e agora foi! Uh! É o jet ski! Nossa, isso parece um sonho. Olha só, não tem gasolina. Mas eu acho que mesmo com gasolina, eu não ia conseguir dirigir ele aqui, né? Espera lá. Vamos primeiro colocar a gasolina. E é lógico, também pintar, né? Esse jet ski, ele vai ser vermelho. Então vermelho e agora completar de gasolina. Ele ligou, mas realmente não anda. Mas eu já sei o que eu vou fazer. Eu só preciso pegar ele e colocar aqui no laguinho perto de casa. Agora sim! 3, 2, 1... Vai ter que ficar na água. Eu não posso sair da água. Essa não é meio apertada aqui. Porque é só um lago. Não é o mar aberto, mas já tá bom demais. Olha que delícia! É bom demais! Deixa eu guardar o jet ski. Acho que eu posso colocar ele aqui. Um pouquinho torto, mas pra cá agora. Ainda tô aprendendo, né? Agora sim! Jet ski tá guardado. Olha, já tem um vermelho, um verde e um roxo. Tudo colorido igual eu. Mas ainda temos várias missões. Pelo menos a do villager já foi. Agora tem o da viajando fortão. Acho que eu tô até mais musculoso que ele, mas tudo bem. Vamos lá! E aí, Lopers? Eu acho que hoje é prova de matemática. Eu nem estudei porque eu sempre mando bem, né? Ah, não. Matemática não. Tudo menos matemática, cara. Ih, não adianta se lamentar não. É melhor a gente ir logo. Vai, 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 vai. Ah, não. Olha quem tá ali. Ih, só sobrou esse lugar pra gente. Vamos ter que sentar aqui, né? Cara, eu não vou passar nada não, hein? Já aviso desde já. E aí, Tampinha? Vocês vão me passar a resposta de hoje, né? Eu não estudei nada e quero tirar 10. Ah lá, Lopers. Ele já tá enchendo nosso saco aqui. Cara, eu nem estudei. Eu sou ruim em matemática. Não vem pedir nada pra mim, não. Vixe, o pior é que eu sou bom. Mas eu não vou passar nada pra você. O quê? Vocês estão ficando loucos? Deixa só. Se vocês não passarem, vocês vão ver depois da prova. Aí, Lopers. Eu acho que ele vai pegar a gente depois da prova. Não, ele falou que a gente vai ver. Mas, ó, eu já tô vendo, cara. Eu tô vendo normal já. Eu não entendi. Ah, não faz piada com ele. Olha o tamanho desse cara. É verdade, cara. Como eu não sei nada dessa prova, Davi. Silêncio, Lopers. O que você já tá falando, menino? Eu já terminei a prova, professora. Ah, já terminou? Então entrega logo aqui que eu já vou sair nessa prova que eu sei que você é meio... Ah, você vai ver. Eu chutei tudo, mas eu vou tirar 10. Ah, essa não. O Lopers foi embora já. Eu vou é vazado aqui também. Tá aqui, professora. Corre, corre, corre. Lopers, ainda bem que você esperou aqui. Eu acho que logo, logo ele vai sair da sala. Vamos fazer alguma coisa pra ele, cara. Eu não quero ver ele, não. Eu já sei o que a gente pode fazer. O quê? A única solução é a gente resolver esse nosso problema. Como? Olha pra gente. A gente é minúsculo. A gente não tem nenhuma força. Pequenininho. Eu achei que o problema seria mais uma prova de matemática. Ufa. Vem pra cá. Eu acabei de ver uma academia enquanto eu tava vindo aqui pra escola. Eu tenho certeza que nessa academia a gente vai conseguir ficar forte igual ele. Chegamos, Lopers. Olha só pra esses pesos. Com certeza a gente vai sair super forte daqui. Eu vou começar pra você ver. Você não vai nem conseguir pegar, cara. Aqui eu peguei na minha mão. Fica vendo. Eu vou fazer... Nossa. Um, dois, três. Vai. Mais uma. Mais uma. Opa, opa, opa. Esse foi sem querer. Quatro. Cinco. E seis. Pronto. E aí, tampinha? Você tá forte mesmo, cara. Eu falei que ia dar certo. Agora, hein? Mais uma vez. Mais uma vez. Vai, vai. Você vai ficar musculoso mais forte que aquele. Dois. Fortou na escola. Vai. Quatro. Tá leve. Cinco. Seis. Olha só agora, Lopers. Nossa. Você tá gigante, cara. O maior que é aquele valentão. Eu tô um monstro. Olha só pra isso. Tamanho do meu braço. O sinal da escola vai tocar, cara. O valentão vai sair. Vamos lá logo. Então vamos que agora ele vai ver só. Você já tá forte o suficiente. Vamos. Eu não acredito que eu zerei naquela prova. Agora aqueles tampinhas vão ver só. Olha lá, Lopers. Ele tá ali. Ai, cara. Eu vou ficar aqui. Eu que não vou lá, não. E agora, hein, Valdisclay? Quem que é o tampinha aqui? Ainda tá maior que você, cara. O que que aconteceu aqui? É, é. Você tomou meus suplementos, é? Que suplementos? O que, rapaz? Isso aqui é força pura. Eu treinei pra isso. E agora você vai ver só. Toma, toma. Pega ele. Ah, ha, ha, ha. E isso? Uh, uh, uh. O valentão é um fracote. É isso aí. Ele é um fracote. Você também. O que aconteceu com você? Eu acho que acabou o efeito. Eu quero ver algum valentão vir se meter com o da Viajando Fortão. Esse foi bom demais. Eu até ganhei a caixa de novo. Agora vamos ver o que será que vai vir. Eu já tenho um carro, uma moto e um jet ski. Ah, e na verdade, tem a minha super motinha aqui também. Confesso que eu gosto muito dela. Mas quanto mais, melhor, né? Vamos ver. E agora é só abrir. Esse parece ser grande. Uh, uh. É um super ônibus. Ah, esse daqui é perfeito pra eu levar meus amigos. E não esses villagers chatos. Tem espaço pra duas pessoas na frente, duas atrás e duas mais atrás ainda. Dá pra ficar até aqui, ó. Só que ele também tá sem gasolina. Então é só a gente pegar mais um galão e também a cor preta. Como o meu corpo é todo preto e o ônibus é o maior, ele vai ficar muito bem. Eu não falei. Ficou super invocado. Agora é só abastecer e dar uma voltinha. É ônibus assim. Eu nunca dirigi, mas eu acho que não deve ter muito segredo. Vai. Uh, uh, uh. Que que é isso? Gente do céu. Eu acabei de empinar o ônibus. Ha, ha. Esse aqui não é fraco não, hein? Ó. É muito rápido. Vai ser a van do Davia Jana. Quem quiser entrar nessa van aqui, ó. É só deixar nos comentários. Vamos fazer um passeio. Todo mundo junto. Ah, olha que legal a minha visão aqui de dentro. Acelera aí. Uh, uh, uh. Ha, ha. Pronto. É só deixar ela paradinha aqui. Ha, tá muito massa. Nossa, eu gostei muito dessa van preta. Mas agora parece que falta mais uma missão. Será que eu vou ganhar o meu tão sonhado avião? Aqui parece ser um Davia Jano do Exército. E no Exército ele dirige um avião, hein? Ah, então eu espero que sim. Vamos lá ver. Essa não. Eu tô preso nesse apocalipse. E só tenho mais 18 munições. Ai, sai daqui? Eu tenho que economizar. Senão daqui a pouco eu não vou ter como fugir daqui. Ai. Nossa, tem até um mini zumbi. Rápido. Eu preciso subir lá em cima. Ah, mas o que que é isso? Parece que é um avião caído. Será que eu acho algum suprimento aqui? Ai, nada. Cheio de baú. Tem que ter alguma coisa boa. Oh, o quê? Não pode ser. Tá cheio de munição. Ah, e o melhor de tudo, ainda tem granada. Eu acho que os zumbis não vão passar muito disso aqui. Eu só tenho mais dois minutos pra fugir daqui. Antes que o meu avião me dente. Mas o problema é que eu tenho que passar por esse túnel. E pelo visto, tem uns amiguinhos dentro dele. Olha o tanto de zumbi. Mas tá tudo bem. Eu já acabei com muitos até agora. E não vão ser eles que vão me impedir de sair daqui. Ainda bem que eu ainda tenho essas maçãs. Sai, zumbi. Irru. Toma, ninguém vai me pegar. Eu vou fugir daqui. Eu já não aguento mais ficar nesse apocalipse. Isso, eu vou trazer eles aqui pra fora. Vai, todos vão queimar. E aí eu vou economizar mais munição. Na verdade, pra economizar munição, eu só preciso fazer isso daqui. Uhul. Explode. Ha. Parece que eu tenho uma nova arma preferida. Se carrega, porque eu já tô quase no meio do túnel. Granada. Esse zumbizinho é muito rápido. Eu tenho que ficar atento com eles pra eles não chegarem perto de mim. Vem, vem. Pode vir. Pode vir. Que tá viajando. Soldado. Tá na área. Aí é? Vocês vão chegar perto? Então toma. Toma que vai todo mundo explodir. Uhul. Foram todos. Agora corre por aqui. Aí essa não. Parece que tem um mutante zumbi. Não. Ah, ele é muito forte. Aí eu preciso comer. Eu tô quase chegando no final. Mas se eles forem atrás de mim, eu não vou conseguir decolar o avião. Então eu preciso acabar com todos. Toma. Uhul. Aí essa não. Ele me jogou pro alto. Se ele relar em mim, vai ser o meu fim. Ah, agora sim. Come maçã. E agora eu derrubei os... Eita, pera lá. O que que tá acontecendo? Sai, 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 sai. Uhul. Vai, recarrega, recarrega que eu tenho que acabar com todos. Ainda bem que eu tenho mais cinco granadas. Eu só não posso desperdiçar elas. Não, me cercaram. Mais granadas pra vocês. Vai, eu já derrubei mais um. E apareceu o outro. Aí parece que da onde que tá surgindo tudo isso. Ah, eu já sei. Eu vou trazer eles aqui pra fora. Olha só o meu avião lá me esperando. Tenho que acabar com eles. Senão eles vão quebrar o meu avião. E eu nunca vou conseguir fugir daqui. Como eu já tô perto, eu vou encher todo mundo de granada. Ah, isso. Acabei com eles. Mas agora eu não tenho mais granada. Então eu vou ter que acabar com todos tiro por tiro. Então vai. Parece que o fogo me ajudou. Só mais esses daqui. E agora eu posso fugir no meu avião. Vamos, vamos que eu já não vejo a hora de sair daqui. Tchau, zumbi. Ihuuu. Parece que nenhum zumbi foi palho para o da Viajando do Exército. E agora ganhamos, eu acho que é a nossa última caixa. Eu já vou abrir porque eu não tô aguentando de ansiedade. Será que vai vir o meu avião para eu ficar com o avião igual o do Loppers? Tem até uma galinha tomando conta ali. Vai lá. Só abrir. E é. Eu tô vendo. É o meu avião. Eu não tô acreditando. Finalmente. Agora eu vou poder voar pela primeira vez, gente. Eu já vou até pegar a gasolina para a gente voar. E também a lata de spray. Por coincidência, a lata de spray ficou azul, que também é a cor do Loppers. Ele vai falar que foi por ele, mas eu vou falar que azul é a minha cor porque eu também tenho no meu corpo. Então é totalmente justo. Agora que já tá abastecido, a gente só precisa entrar e agora me complica. Porque eu não sei muito bem como dirigir. Eu vou tentar fazer igual nos outros, hein. Vai aqui e vai. Tá dando. Tá dando, gente. Eu tô voando pela primeira vez. E olha só que massa. Minha garagem com os outros carros lá embaixo. A casona do Loppers. Nossa, é muito incrível voar. Sério, eu tô realizando um sonho. Eu acho que agora eu só tenho que aprender a pousar. Tem que tomar muito cuidado. Vai devagar. Pra baixo. Pra baixo. Agora sobe. Aí, deu certo. Deu certo. Primeira vez que eu pousei e decolei um avião. É muito bom. Bom, agora eu vou fazer a volta com ele. O recado é que tem muita árvore aqui. Aí fica difícil de dirigir o avião. Eu acho que é mais fácil fazer isso daqui. Ah, prontinho. Muito melhor do que ficar tentando manobrar um avião, né. O mais legal de tudo é que agora eu tenho todos os veículos que eu sonhei. E eu espero muito que vocês tenham se divertido. Porque foi muito massa fazer essas missões e ainda conseguir todos esses veículos. E não esquece, hein. Eu quero todo mundo comentando avião. Porque o avião era o meu maior sonho. E eu consegui. Não esquece de se inscrever também, hein. Tchau. Eu falei pra você, López. É ali que a Aninha tá presa. Eu sabia que as coordenadas iam dar na Aninha. Então é aqui que a gente tem que ficar longe, cara. Nesse lugar que eu tenho certeza não vai ser curada. Salva a Aninha. Olá, galerinha. Alguém por aí. Ô, cara, você tá maluco? Ai, com certeza o López não vai conseguir resolver isso. Eu vou ter que ir atrás. Ei, Aninha. Foge daí, Aninha. Você tá pegando fogo, rapaz. Foge daí, Aninha. Ela não quer fugir, não, né? Ai, Aninha. Por que você não sai logo? Porque eu tô presa, seus burros. Você tá de sacanagem. A gente veio de salvar e você tá falando isso. Ai, ai. Tem guardas, tem guardas. Tem toda floresta. Parece que a gente não vai ter escolha, López. Eu tô vendo essas imagens da Aninha. Ai, você sabe como as coisas acontecem por aqui, né? Aninha, como é que te liberta daí? Er, tem que fazer as missões, né? Ué, Aninha. Mas por que você não fez as missões? Ela tá aqui. Você não viu que eu tô presa? É por isso, né, ô pamonha? Você é muito pamonha mesmo, Davi. É óbvio, né? Como é que ela vai fazer se ela tá presa, ô? Eu sei, mas vai saber. Ela que tá aqui, ó. Não sou eu. É ela ou não é? Vai ter até a Aninha bebê. Ô, López. Dá uma olhada nesse cabeção da Aninha. Davi, o policial. Tá vindo, Davi. A gente tem que fazer essas sete missões pra liberar ela. Melhor a gente se apressar. Ai, tá bom, Aninha. Tá vendo onde você meteu a gente, né? Já não basta o López botar esse lado. Então, vamos. Você tá de sacanagem que a gente vem cair no Block Dash, López. Davi, Davi, Davi. Ah, eu vou ter que dar uma rasteira nele. É, cara. Ó, ó, ó. Sai daqui, cara. Sai daqui. Ai. López, eu não acredito que você já fez isso. Eu fui tentar te agarrar, cara, pra te jogar no laser. Eu dei uma rasteira e caiu. Eu vou agarrar... Ih, não agarrei ninguém. Ô, López, agora eu vou ter que ganhar isso aqui sozinho. Senão a gente não vai conseguir cumprir a missão. Eu duvido. Se você ganhar, eu duvido. É isso, cara. Ah, você duvida? Então toma aqui, ó. Eu tô beijando todo mundo. O Davi vai perder. O Davi vai perder. Quem acha que o Davi vai perder? Comenta um. Agarrei mais um aqui, ó. Cara, você é um dragão. Você vem te devorar e tacar fogo em todo mundo. A gente tá beijando a pessoa, cara. Dois. Uh, buguei. Não, não, não. Ó, você perdendo em cinco, quatro, três, dois, um... Quase, hein? Quase que você cai. Parece que Davi achando ganhou. Não acredito, ele ganhou mesmo. Pelo visto, Davi achando ganhou, hein, López. Cadê você? Ah, não. Não. Você viu, né, Aninha? Falou que ia te salvar e o López perdeu de primeira. Cara, eu me equivoquei. Eu fui dar rasteiro, eu caí no laser. Mas o que importa? Olha aqui, ó. Concluída a missão. Tá tudo bem, López. Eu confio em você. Tudo bem, Aninha? Eu não vou decepcionar dessa vez. Eu vou mandar muito. Vamos, Davi, vamos. Eu não confiaria muito, não, Aninha. Mas tudo bem. Vamos. É, López, parece que a gente tá cheio de lava. Eu odeio a fase da lava. E será pra ser a sua fase? Eu não tô entendendo. Não vai dizer que foi você. Não, eu jamais faria alguma coisa dessa, cara. Só porque eu sou a galáxia ambulante. Jamais. Sei muito bem. Quase que eu te agarrei. Cara, você tá gostando, né? Sabe que esse beijinho fedido pra lá... Ai, 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 moleque. Então corre. Então corre que a lava tá vindo, López. Ai, fica aí tentando dar beijinho nos outros. Não, 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 não. Eu tentei pular e fugir de você porque eu achei que você ia me dar beijinho, cara. Eu tô com medo disso aí. Sai de perto. Ah, eu pulei diretamente na lava. O que que tá acontecendo? Oh, eu tô indo. Tá de brincadeira. Como é que eu caí na lava, Davi? Isso é roubado. Essa fase tá sendo roubada. Isso se chama Loppers Noob. Isso sim, Loppers. Ah, cara, eu odeio essa fase. Eu sempre digo isso e sempre vou dizer. Essa, pra mim, é a fase mais difícil de todas. Ah, essa fase, ela não é nada fácil mesmo, mas a gente tem a nossa missão. Você tá em primeiro. É lógico. Você vai ganhar, cara. Eu tô aqui na frente. Ainda bem que tem o Davi Ajando pra salvar, né? Porque se fosse depender do Lopeira Bananeira... Ah, o Lopeira Bananeira tá chegando. Vem, 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 vem. Cai na lava. É, gente. Se eu for esperar o Loppers aqui, vocês viram que eu vou ficar uma eternidade. Ó, ó, ó. Tô aqui, hein, tô aqui, hein, cara. Tô aqui, hein. Quem que vai esperar uma eternidade? Então vem. Não! 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 Quem que vai ganhar agora? Não! Cara, eu ia te... Eu ia... Eu ia te grudar e íamos ganhar. Ah, mas eu já ganhei, então tá valendo. Ah, você achou que ia conseguir me passar. Ah, você tá muito bom, cara. Não tô gostando. Ô, Ninha, ele até que já tá melhor agora, mas ainda não tá muito bom, não, hein? Claro que eu tô. Você vai ver agora, Ninha. Ih, a Ninha é nerd, cara. Essa aqui não precisa salvar, não, né? Deixa essa versão dela no passado. O quê, Loppers? Você vai ver só. Ai, tô brincando. Então vamos logo, Loppers. Vamos ver se agora você vai ser melhor. Vai. Vai. Agora eu quero ver, Loppers. Essa fase aqui, será que esse carinha da galáxia que você tá vestindo vai dar certo? Cara, eu vou vencer a fase do laser. Ah, eu agarrei um aqui. Eu fui dar rasteira e acabei dando um beijo. Você já viu o foguinho, o soco de foguinho, cara? Como assim? Vou mostrar. Olha aqui, ó. Ó o fogo de soco... Ó o soco de foguinho. Nossa, mas ele é mais forte, será? É, eu acho que é. Pelo menos sai... Eu acho que ele derruba mais de um de uma vez. Eu não sei, mas ele é mais potente. Ah, ele parece mesmo. Nossa, eu só sobrou aí você e o Cristiano Ronaldo aqui. O Messi, quer dizer... Derruba o Messi. Toma, Messi. Ai. Nossa. Nossa, quanto laser. Deu ruim. Deu ruim, Davi. Agora lascou, agora lascou. Ai, eu caí, meu. Ah, você tá roubando, cara. Ainda bem que tem o Davi viajando aqui. Ai, o Loppers policial tá atrás de você. Vem cá, seu bunda mole. Joga ele na lava. Vai, vai. Parece que foi ele que perdeu a missão. É, mas se bem que você perdeu também. O laser te pegou. Ah, sai fora, rapaz. Esse é apenas um dos guardas que estão rodeando esse lugar. Então a gente tem que fazer essas missões logo. Vamos, vamos, vamos. Essa daqui é a linha normal. Deve ser melhor ainda. Eu não quero. Vai. Eu vim ser a fase dos piratas, porque a galáxia acaba com piratas. Ah, eu quero ver. Eu já tô com a minha roupa de mergulhador sem eu cair aqui. O único problema... Vou jogar uma banana ali pra alguém escorregar. Ó, o Kiwi tá aqui, cara. Parece a skin igual do Kiwi. Ô, Loppers, só digo uma coisa. Eu tô é tranquilão aqui, ó. O quê? Então tá, Loppers, ficar livre. Ah, então tá bom. Então tá bom. Ó, ó, ó. Não, 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 não. Não, 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 não. Me joga. Quase que eu te joguei na água. Sai que você vejo pra lá, cara. É. Você tá viciado em ter ido ficar agarrando todo mundo. É que tá aqui na... Ui, é quase que eu caio. Ai, Loppers. Ai, quase que eu caio também. Eu não vou atacar ninguém. Tá diminu... Eu não vou atacar ninguém que eu venho mais. A pomba me acertou. É, Loppers, eu tive um probleminha aqui. Dá a ver. Agora é você que tem que vencer, senão a gente vai perder. Ai, derrubei. Isso. Não. Você derrubou o Kiwi. Ai, ai. Mas é difícil, cara. Parece que ele tem mel. Ele não cai. Tem mais dois. Fica aí. Nossa, olha os dois lá. Olha os dois lá. Vai derrubar um. Vai derrubar. Agora eles já eram. Nossa. O que vai acertar? Derrubou um. Derrubou um. Não. Não. Fica aí. Ele vai cair agora. Vou jogar uma casca de banana nele. Ele vai cair. Eu nunca sobrevivi tanto nessa fase. Ainda bem que você ganhou. Ih, olha o dançador Break. Quem é o Capitão Gancho? O rei dos piratas. Finalmente o cara ganhou uma, Aninha. Finalmente, né, Lopper? Já estava na hora. E finalmente o quê? Eu estou jogando muito. O Davi que não está fazendo nada. De nada. Eu que ganhei tudo aqui, Aninha. Você vai ver. Nesse daqui... Eita. É, é. Esse aqui está um pouquinho complicado, né, Lopper? O que você fez aqui, Ana? Dias de luta e dias de glória. Mas pelo visto só teve dias de luta. Olha o tamanho da Aninha. Ela está bombada. Nossa, ela está muito forte mesmo. Acho que é melhor você apertar. Vai que é para levar um soco da Aninha. Parece que agora eu estou com a fantasia perfeita para essa fase, Lopper. Cara, fase do mel é a minha fase. Por que você está de abelha? Eu estou de abelha. Já vou derrubar um aqui, ó. Já caiu. A abelha gosta de... Eu caí também e nem vi. Ah, não. Ah, eu não acredito. Essa não. Eu vou ter que cuidar do pessoal lá embaixo. Eu até pulei, ó. Vem aqui, vem aqui. A abelha gosta de banana? Toma, então. Ah, sai para lá com essa... Ah, esses que tem dois são muito fáceis. Ah, é? Você caiu. Eu vou cair, cara. Eu vou cair para te buscar. Você caiu dois. Você não vai acreditar. Eu caí em três buracos de uma vez. Não. Parece que não deu bom para a abelha. Eu acho que você está igual a essa Aninha. A vovazinha caiu de uma vez. Foi muito azar. Ô, Aninha, você viu, né? Eu tentei. Só que estava tudo quebrado embaixo. Isso não vale. Ah, você quer saber? Eu não quero saber de nada. Eu vou apertar aqui, ó. Certeza que a Aninha vovó vai dar uma bengalada no Lopers. Por que ele está merecendo? Sai para lá. Ruizão, ruizão. Ah, vamos. Parece que eu estou de palhaço aqui. Ah, você está normal, então. Ah, que normal o quê? Ai, ai, ai. Nossa, eu bati mil vezes no negócio. Que fase doida. Eu nunca joguei essa fase, velho. Olha a velocidade. É impossível de passar nesse do meio. Eu não sei nem por que eu tentei. Nossa, olha o tanto de gente. Todo mundo é bom, Davi, nessa fase. Ah, eu não estou entendendo, Lopers. E só vai classificar um, então. A gente tem que ganhar. Não, não. Nossa, tem muita gente, Davi. Vem para o lado, vem para o lado, vem para o lado. Passei, passei. Ai, vai para lá. Não, toma, derrubei um. Tem um aqui, Davi. Não, o Kiwi é ganhando na minha frente, cara. Pelo menos foi o Kiwi, então está tudo bem. Então foi o Kiwi, Lopers. Eu acho que deu bom. Vamos ver. Pois é, Lopers. Você ficou se gabando. E parece que nenhum dos dois ganhou. Ah, pelo menos o Kiwi ganhou. Ele também está fazendo parte. Ele vai ajudar a liberdade da Aninha. Oh, o Kiwi apareceu aqui, cara. Oh, Kiwi. Tudo pela Aninha. Está com sorte, Ana, porque se fosse depender do Lopers aqui. Ah, muito obrigada, Kiwi. Mas a gente ainda tem a última missão. E parece que é a Ana fantasma dessa vez. Será que a Aninha vai ficar fantasma para sair dali? Faz sentido, né? Mas vamos ver. Vai. Vai. Parece que agora eu estou de ninja. Sabe o que isso quer dizer, né, Lopers? Ninja? Que você vai perder. Que perder eu vou é ganhar de todo mundo. Eu já estou até na frente aqui. Eu só não posso deixar nenhuma barreira pegar em mim. Nossa, você é bom mesmo, cara. Eu quero o seu ninja. Ei, calma, calma. Cuidado, Loper. Ah, você está na minha frente. Volta aqui, seu ninja. Espertinho. Ih, eu já estou... Ah, tomei. Tomei, tomei. Não gostei, não gostei. Vem, 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 vem. Cara, para que você quer... Não. Não. Ah, não. Eu caí. E agora, hein? Eu não acredito. Eu vou ter tudo. Ih, Davi, deu ruim. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ai, não. Não acredito. Ah, deu mole, quis me derrubar com esse beijo fedido, cara. Sai daqui. Ah, não valeu, não valeu, não valeu. Vai, cara. Quer ficar agarrando os outros aí, ó. Perdeu. Fui quase. Era para eu derrubar você, mas tudo bem. Ai, pera lá. Aninha, por que você ainda está presa? A gente fez tudo. Salvamos ela. Aninha, você está salva. Pode vir. Vem, Aninha. Por que ela não quer vir, Davi? Isso tudo era uma trollagem. Eu tinha a chave dessa prisão o tempo todo. Vocês fizeram essas missões para mim e agora eu estou super forte. Obrigada, seus pamonhinhas. Ah, o quê? Eu devia suspeitar, Lopes. Você nem sempre faz essas coisas. Vamos embora daqui. É culpa sua, é culpa sua. Eu falei para a gente não vir aqui, cara. É culpa minha, eu vou me mandar. Eu não quero mais saber de vocês. Perdemos o dia inteiro ajudando Aninha. O quê? Você me ajudou a ficar pobre. E não é como você me paga. Volta aqui. Como tudo isso começou. Ô, Lopes. O que você está pensando, cara? O que é isso? Abaixa esse som. Não está dando para escutar nada. Eu não estou conseguindo me concentrar. Proibido. Proibido pisar no meu quintal aqui. Se afaste. Eu só estou pedindo para baixar o som e me deixar em paz. Você está falando isso só porque você não tem dinheiro. Só para lá. Ah, é? Então está tudo bem. Você vai me tratar assim mesmo, né? Ah, ele está até me ignorando. Ele vai ver só. Eu vou fazer uma trollagem com ele. Ele vai sair sem nenhum tostão. Ah, está bom. Só porque eu ia te contar das missões de dinheiro que eu encontrei aí. Eu não vou mais falar nada. Tchau. Espera aí, espera aí. Você está falando missões de dinheiro? Volta aqui, cara. Ele está vindo atrás. Ele está vindo. Não, eu não vou te falar nada. Eu te pago para mostrar. Você não merece. Você não merece. Eu te pago para mostrar. Mostra aí, mostra aí. Ah, então está bom, Lopper. Eu acho que eu vou ser bem legal com você. Eu não sei se você nunca ouviu falar das missões que deixam qualquer um milionário que faz você com essa casa aí, ó, virar um pão pretão de tanto dinheiro que vem nas missões. Eu lembro muito bem. Há anos atrás eu fiz essas missões. É por isso que eu fiquei tão rico. Mas agora eu posso fazer de novo e ficar ainda mais. Ele está caindo certinho. Então está bom, Lopper. Eu vou ser um bom vizinho com você. Vem aqui que eu achei uma aqui perto da nossa casa. Dinheiro, dinheiro. Ele caiu muito. Essa ponte aqui está feia, hein? Está feia porque é só a ponte, né? A minha casa está bonita ali, ó. Bem mais bonita que a sua. Que casa feia. Você mora ali, credo. Toma cuidado, cara. Eu não vou deixar você fazer a missão, não. O que você está pensando? Eu já estou vendo as missões. Quanto dinheiro. Exatamente, Lopper. Como eu falei, essas missões deixam qualquer um milionário. Tem aqui a de mil reais, que já é mais dinheiro do que você tem. A de dez mil, a de cem mil e a última. A de um milhão. Eu quero. Eu quero. Na verdade, eu estava pensando melhor aqui. Eu não sei se você é digno, né? Você é todo metido. Acho que você não sabe trabalhar bem com o dinheiro. Quer saber? Eu já vou pular nela. Eu vou falar para ele não pular e ele vai pular a certeza. Não, Lopper. Não pular, não. É melhor você não ir. É, Lopper. Pelo visto, a gente está preso aqui. Ai, está cheio de TNT. E volta. Estamos dentro de uma TNT. É um planeta de TNT. A gente está dentro de um planeta de TNT. E, Lopper, pelo visto, a gente vai ter que proteger esses pobres villagers. O Cleitinho vai morrer. Cleitinho, não fica assim, meu filho. A gente vai te salvar. Eu acho que cada casa está com um villager, Lopper. E a gente vai ter que proteger eles. Como que a gente vai proteger? Vamos fazer uma prisão para eles. Segura. Eu acho que a gente tem que substituir tudo por bedrock. Está cheio de bedrock aqui na minha mão. Ah, eu vou fazer isso, então. É, o problema é isso aqui. Assim, coloca a bedrock errado, já era. Ah, é verdade. Isso é um grande problema. Ainda mais você, né, que geralmente coloca tudo errado mesmo. Ah, coitado. Você vai ver, cara. Essa aqui vai ser a casa mais segura que um villager já morou na vida. Ô, Lopper, só lembra que você não precisa quebrar a janela. Porque a gente tem esse super item aqui, ó. Que ele reforça qualquer bloco. Dá uma olhadinha aqui, Lopper. Primeiro tenta quebrar esse bloco aí. Tá bom. Agora tenta quebrar esse daqui que eu coloquei o super reforço. Não dá. Impossível. É igual a bedrock, olha. Exatamente. É igual a bedrock. E é isso que a gente vai usar pra proteger todos os villager. Só que a gente não tem muito tempo, Lopper. Então é melhor se apressar. É melhor correr. Eu já sei. Então eu vou trocar as paredes da casa por bedrock. E as madeiras, o pedregulho. E os vidros eu reforço com essa ferramenta que deixa tudo blindado. Eu acho que só mais esse daqui, Lopper. E parece que a vila já tá toda protegida. Mas e as portas? Eu ia falar pra gente trocar de porta, mas parece que a sua ideia foi melhor. Bedrock. Depois a gente dá um jeito de quebrar os blocos blindados. É isso aí, Valdeus Clay. Não fica bravo não, cara. A gente tá te protegendo. Boa. Agora os cleitinhos estão seguros. É, isso aí. Lopper, a gente só esqueceu do golem. Cadê o golem? Ah, então. Ele tá aqui no chão. Olha ele aqui. O quê? Você acabou com ele? Não. Eu não acredito. Eu vou deixar aqui pro golem ver que pelo menos eu vinguei ele. Não, cara. Ele se derreteu por causa do calor da TNT. Não fiz nada. Falando em TNT, Lopper, você tá escutando isso? Ah, as TNTs. Lopper, eu acho que tá cada vez mais perto. Eu já tô escutando as TNTs sendo ativas. Ah, não, 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 não. E a gente como que vamos se proteger? Eu vou ficar aqui na água. Na água? Eu acho que isso não vai bastar. Eu vou fazer um telhado na plantação. Rápido, rápido, rápido. Corre, Lopper, vem pra baixo. Tá explodindo tudo. Se protege. Não, 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 não. Se esconde. As casas, as casas. É muita explosão. Se esconde, Lopper. Nossa, Lopper, o que foi isso? Acho que explodiu tudo. Nossa. É, tem um tsunami de lava caindo ali em cima, hein. Nossa, acho que foi isso que ativou a TNT. Mas olha só, o Cleitinho tá vivo. O Cleitinho tá vivo. Salvamos os villagers. Conseguimos. Espera aí. Essa é a minha casa? Essa é a casa que você ganhou na missão. Olha que casa linda. Mas parece que a minha atua hora é maior. Enfim, tá bonita. Não, Lopper, ela é muito melhor que a sua. Olha isso. Não, tinha duas piscinas e era muito maior. Ah, sua casa ainda continua ali. É que, na verdade, ela é mais chique. Cadê minha armadura de diamante? Ah, eu vou ter que inventar uma desculpa agora pra ele não perceber que ele tá perdendo tudo. Então, Lopper, é que, na verdade, foi uma missão intermediária. Ainda vai vir coisa muito melhor. Não precisa se preocupar, né? Não vai ficar preocupado por causa de uma armadura de diamante. Ai, sumiu meus diamantes. Pelo menos eu tô com a minha maleta de dinheiro. Mas tudo bem. Eu vou ficar mais rico, né? Vai, com certeza. Vai ficar muito mais rico. Até porque, olha só. A de mil já foi, mas ainda tem a de 10 mil, 100 mil e de 1 milhão. Eu não vejo a hora. Vamos fazer a de 10 mil. Vai, vai, vai. Você que tem que entrar. Vai, Lopper. Ai, eles são muito fortes. Eles têm um machado na mão. Tem que correr. Tem que dribular eles e fazer um gol. Corre. Por que tem mais em mim? Pega o Lopper. Ai, sai daqui, bando de zumbi. Eu já vou chutar a bola. Vamos fazer o gol. Vai. Nossa. Ai, ai, ai. Ó, cara. Que isso? Ele tá vindo no corpo, hein? Ó, vai ser falta desse zumbi aqui, hein? Eu já tô quase. Eu já tô quase. Vem aqui. Roubei a bola. Uau. A bola quebrou, Davi. Eu quebrei. Não, sai pra lá. Coloca a bola, coloca a bola. Coloquei, coloquei. Nossa, é muito, Lopper. É muito. Vai você, vai você. Eu vou te dribular eles. Uma. Isso. Faz o gol. Faz o gol. É só vim chutar. Vai. 1 a 0. Ô, Lopper, a gente só não pode morrer, porque se a gente morrer, é gol do zumbi. Ai, eu fiquei com o coração. Temos que pegar a outra bola. Pra lá. Chuta essa, chuta, chuta. Isso. O quê? É pra chutar a bola. Pega ele. Pega ele, zumbi. Não, sai pra lá. Faz o gol. Faz o gol. Vamos, vamos. Não, sai muito zumbi. Se um ataca, vem 50. Eu vou tocar, eu vou tocar. Toca na área. Toca na área. Pega, pega. Mais um toque, mais um toque. Vai, 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 vai. Não. Não, bateu no travessão. Bateu no travessão. Ah, não. Você morreu. Isso significa que os zumbis têm um gol também. Tá 1 a 1. Faz esse gol logo. Ah, vai, 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 vai. Toma. Tá de brincadeira. É só fazer. Vai, vai, vai. Deixei no jeito. Ah, 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 mas ainda tá 2 a 1, Lopper. Ah, gente, só tem uma regra. Cada gol tem que ser feito em um canto. Fizemos gol ali agora. Agora tem que ser lá no outro gol. Ainda bem que eles estão todos sem você. Chuta pra mim. Sai, sai daqui. Não. Eu morri. Não. Essa não tá 2 a 2. Mas eu vou empatar. Eu vou empatar, não. Eu vou passar. Tá 2 a 2. Tá 2 a 2. 3, 2, 1. Não, você errou. Na cara do gol, você errou, cara. Ah, 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 ah. O quê? Não. Você morreu. Ah, 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 ah. Ah, não, você errou na cara do gol, cara. Acho que a gente vai ter que chamar no replay, porque eu acho que foi gol, sim. Olha só. O negócio tá em cima da linha aqui, ó. Em cima da linha é gol. Mas tem que ser lá dentro, ó. Assinando um vale. Ah, na minha você perdeu. A regra do futebol é pisou na linha e gol. E você quer saber? Quem vai decidir esse gol vai ser o pessoal que tá aí em casa. Pra mim, eu acho que pega na linha e gol, hein. O que vocês acham? Quem acha que foi gol, comenta gol aí nos comentários. Quem acha que não foi, vai comentar o quê, Lopers? Vai comentar zumbi. Ah, zumbi. Então eu quero ver. Vocês acham que foi gol ou zumbi que ganhou? Ah, chegamos, Lopers. Ih, piscina nova. É, é, eu acho que eu tô na casa errada. Olha que casa mais legal. É, espera. Essa não é a minha casa não, tá doido? É, é a casa. É a casa que você ganhou da missão. Mas como eu falei, você pode ficar tranquilo, Lopers. Vai ganhar a casa muito melhor. Minha roupa, cadê, cadê, cadê minha armadura? Tá toda furada a sua armadura. Mas tá mais bonito assim. Pode ficar tranquilo. Minha maleta de dinheiro, eu só tenho isso aqui de dinheiro. Ah, que estranho, essas missões, hein. Você não falou que já tinha feito as missões, que foi assim que você ficou rico? Sim. Elas são assim mesmo, cara. Pode ficar tranquilo. Não, a última que muda tudo, né. Vamos lá, então. Vamos continuar. Vamos, vamos. Aí, Lopers. Eu falei pra você, ainda tem a de 100 mil e de 1 milhão. E pra você ter certeza que você vai terminar muito mais rico, ó, quem tá assistindo o vídeo sabe. Então, deixa os comentários aí. Quem acha que o Lopers vai ficar mais rico, escreve Lopers 5. E quem sabe que ele vai ficar pobre? Comenta aí. Lopers pobre. O que você tá falando aí, cara? Eu vou ficar rico. É, tá bom. Então vamos, então vamos. Vai! Corre, Lopers, corre, corre. Os bombeiros chegaram. Já peguei os equipamentos aqui na caminhonete. Vamos, vamos, vamos. Rápido, Lopers. Tá tudo pegando fogo. Por favor, salve meu amigo Cleito. Salve ele, senhor bombeiro. Salve ele. Pois é, Lopers. Pelo visto, a gente vai ter que salvar o Cleito aqui. Eu acho que já tô vendo ele. A multidão implora pelo Cleito. Cleito, meu amigo. Apaga o fogo. O que você tá fazendo? A porta tá aberta. Por que você não sai? Eu não. Tá tudo pegando fogo. Me ajuda logo. Cara, como é que você se enviou aí? Não se mova. Não se mova. Toma. Aqui, apaga. 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 Pronto aí, pra você ficar um pouco mais resfriado. Vai, vai, Davi. É melhor a gente usar a máquina que puxa a villager. Você tá louco? Você molhou toda a minha calça. Ah, cara. Tá cheio de fogo. É claro que eu vou molhar a sua calça. Você não quer sobreviver, não? Ele tá reclamando, Lopers. Ele não percebeu que a gente tá salvando a vida dele. Vou apagar aqui. Vai. Uh, uh. Ah! O que você fez? Ah, eu tô usando a máquina de sopro. Essa de sopro, ela não funciona. Você esqueceu da última vez que a gente aumentou o fogo e acabou com a casa da Daniela. Ah, tudo bem. Isso vai doer só um pouquinho, seu villager. Vamos? Vem pra cá. Puxa ele, puxa ele. Vai, vai, vai. Vem só mais um pouco, só mais um pouco. Aí. Muito bom. Vocês são nossos heróis. Socorro. Eu ainda tô aqui. Ah, tem mais gente. Tem mais gente. Rápido, Lopers. Parece que tem mais um aqui. Eu não entendo esses villagers. Por que que eles não fogem? Eu acho que eles ficam apavorados com o fogo. Vai, apaga aqui em cima. Vai. Essa não. É melhor quebrar mesmo. Vai, vai. Apaga, apaga. Corre daí, cara. O que que você tá fazendo parado? Anda, movimenta. Eu vou resgatar ele aqui por trás. Vai. Isso. Isso. Empurra ele. Vai, empurra, empurra, empurra. Vai. Tá funcionando, tá funcionando. Vai, só mais um. Vai. Parece que salvamos os dois villagers, Lopers. Obrigado, senhor bombeiro, pela ajuda. Ah, de nada, cara. Eu fiz tudo sozinho, tá? Obrigado, obrigado. Ah, fui eu que apaguei todo o fogo. Ai. Que nada. Espera aí. Cadê a minha piscina? Que casa feia é essa? Piscina? Eu não sei, Lopers, mas eu acho que deve ter um banheiro. Deve ter uma banheira aqui em cima. Nossa, espada de madeira e maçã. Faz anos que eu não vejo isso. Cadê a maçã dourada? Quero dizer, ela vem na última missão, Loper. Você esqueceu? Eu tô com roupa de couro. Cadê meu dinheiro, cara? O que que tá acontecendo? Fica tranquilo. Eu já falei pra você. Vamos lá fazer a última pra você ficar rico de verdade. Tá bom, não veja a hora. Vai, vamos fazer essa missão logo, porque é muito ruim ficar usando essa roupa de couro. Eu falei que ele era desumilde. Agora ele vai ver só com essa última. Porque essa última, ele vai perder tudo. O que que você tá falando sozinho aí, cara? Não, não, não. Eu tava comentando aqui com o nosso amigo. Ele tá tão feliz que você vai ficar rico. Então, vamos logo, Lopers. Vamos? Vai! Vai, Lopers. Eles não param de vir atrás da gente. Sai daqui, mano de zumbi. Isso. Tem que falar pros seus irmãos parar de atacar a gente, cara. O que que você tá pensando, cara? Não! Lopers. Eu tenho um Lopers com a roupa toda rasgada aqui, igual você. Você vai ver, cara. Sabe por que eu sou um sobrevivente no Apocalipse Zumbi? Lopers, tem que focar. A gente precisa chegar lá no avião. Vem. Então vai lá. Sobe, sobe. Isso aí. Sobe aí. Sobe aí. O que você tá fazendo? Rápido, Lopers. O nosso resgate já tá chegando. Eu acho que você não tá mais tão animado assim, né? Eu não vou esquecer disso, tá bom? Aqui tá o nosso avião, Lopers. Aquele que caiu enquanto a gente tava no Apocalipse. Eu acho melhor a gente pegar alguns suprimentos. Porque depois o túnel tá o nosso resgate. A gente só tem que achar algum baú com alguma coisa útil. Tem algumas roupas aqui, ó. Já tem uma leve armadura. Melhor que essas roupas rasgadas. Tem uma vara de pesca. Olha isso aqui. Nossa, Lopers. É muito melhor do que eu pensei. Tem até maçã dourada. Eu acho que o pessoal que tava viajando nesse avião aí tava um pouquinho empolgado. Deve ser equipamento de policial. Exatamente. Agora, Lopers. Eu acho que a gente só tem mais 10 minutos. Eu ouvi dizer que o avião vai partir. Não esse daí, obviamente, né? Porque esse daí já partiu faz tempo. Temos que correr, então. Então, rápido. A gente só precisa cruzar o túnel. Rápido. Nossa, olha onde a asa do avião parou aqui. Olha o tamanho do avião. É gigante. Isso é muito triste, Lopers. Depois que aconteceu esse Apocalipse, só aconteceu tragédia. Ah, é claro. O Apocalipse zumbi tá destruindo a cidade. Ela já é uma cidade praticamente fantasma. Com pouquíssimos sobreviventes. Só sobrou esses zumbis. Falando em zumbi, Lopers, dá uma olhadinha pra ponte. Essa não. Já faz 15 dias que a gente tá tendo que destruir esses caras. Os zumbis se mutaram. Pois é. Agora eles estão resistentes ao sol. Os zumbis estão evoluindo a cada dia. Olha isso daqui. Eles ficam debaixo desse túnel onde não tem acesso ao sol. E estão evoluindo. Ainda bem que a gente encontrou essas ferramentas aqui. Nenhum zumbi vai ter chance. Agora lembra de correr, Lopers. O que você jogou? É uma granadinha, cara. É tipo um TNT. Que sorte ter encontrado aquele baú. Agora vão, porque só faltava em sete minutos. E agora, zumbi? Antes tava fácil, né? Com aquela espada de pedra. O resgate deve estar próximo, Davi. Então é melhor apressar. Acaba com eles. Acabamos com todos. Agora é só cruzar o túnel, Lopers. Davi, eles evoluíram pra zumbis gigantes agora. O quê? Isso deve ter acontecido. Porque eles pegaram todo mundo, Lopers. A gente tá virando ração de zumbi. O quê? Eu que não vou virar picadinho de zumbi, não, cara. Você tá doido? Cruzeu. Ainda bem que eu sou mais rápido que você. Vai, vai, atraí eles. Corre, Davi, corre. Joguei a granada. Davi, ajuda. Então você vai ficar brincando com granada, né? Eu tava tentando acertar os zumbis e eu ainda avisei pra correr. Granada. Vai. Não, 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 minha vida. Cuidado, Lopers. Cuidado, cuidado que tá cheio de zumbi aí. Cuidado. Eles te pegaram, Lopers. Eu tava viajando agora. Mas agora eu vou te vingar. Fica tranquilo, Lopers. Eu não vou deixar você morrer em vão. Você acabou de me matar, cara. Você acha que eu tô... Eu não sei. Que mentira. Foi o zumbizão ali, ó. Nossa, que ataque. O que você tá pensando, cara? Eu sou mais rápido que você. Aqui é o Davi Ajando. O exterminador de zumbi. Se não fosse eu, esse zumbi ia te dar um socão, cara. Se não fosse você, o zumbi não tava nem atrás da gente. Com esse seu cheiro podre aí, ia atrás de todo mundo. É por isso que tem um apocalipse, cara. Eu falo pra você tomar banho e não tomar banho. Também aparece um monte de zumbis chinti na caatinga. Ah, recarrega, recarrega. Isso que você tá falando não faz sentido. Oh, vai. Esses zumbis gigantes, eles evoluíram tanto que eles conseguem criar novos zumbis do chão. Então a gente tem que acabar com eles primeiro. O quê? Atrás de você. Nossa, dois corações, dois corações. Um já foi, um já foi. Vou deitar isso aqui. Eu já fui, né? Ah, não, cara. Cara, você é muito fraco pra um apocalipse. Eu é que vou fugir daqui, eu não quero... Foi, 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 López. Agora é a nossa hora. Eu acho que já foram todos. Vem aqui, vem aqui. O que você tá pensando? Tá bom, cara. Parou, parou. Ó, você vai perder na granada, hein? Eu já tô escutando o barulho do motor, López. Corre. Ali, ali, ali. Tá ligado. Vem, 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 vem. Mais 30 segundos, eles vão andar no piloto automático. Vamos. Acelera, vai, 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 volta. Rápido, rápido, já estou aqui. Acelera, acelera. Tchau, zumbi. Vai, vai, vai. Ali. Uh, 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 uh. Conseguimos, sujeira da apocalipse. Ainda bem que a gente conseguiu se salvar. Ainda bem. Por que a gente tá numa vila? Eu acho que aqui é a sua casa, López. Mas se minha casa não era pra ganhar um milhão de reais agora? Exatamente, ó. Você pode plantar toda a sua comida. Eu tenho algo mais rico que isso? Eu tenho cara de villiard agora? Eu não sei. Esse aqui, esse aqui não é minha casa, não. Espera, por que que eu tô com pão? Minha roupa. Você tá com a mesma roupa da missão anterior. Tá parecendo o que tu viveu no apocalipse. Ah, por que? Cadê meus diamantes, meu dinheiro, minha casa? Não vai me dizer que isso aqui... Eu só tenho nove diamantes. Essa é minha casa. É isso aí, López. Pra você aprender que o dinheiro não faz ninguém melhor. Agora que você não tem nada, você vai aprender a ser uma pessoa melhor. Ué, mas como assim? A gente fez as missões? Deixou lá ver ela. Não tem nada pra ver aí, López. Pode ficar tranquilo. Na verdade, foi as missões que acharam melhor você ficar assim. Que botão é esse aqui? Botão? Não, não tem nada aí. Não tem nada. Ah! Não, 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 não. O que é isso? O que aconteceu? Cadê as missões? Cem reais, dez reais, um real, um centavo? Então, a última missão que você fez foi essa aqui de um centavo. O quê? Você me ajudou a ficar pobre e não rico. Exatamente. Agora você vai aprender. Você me paga. Volta aqui, volta aqui. Não, 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 não. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham aprendido que o dinheiro não faz ninguém melhor e nem pior. E sim a maneira como você trata as pessoas. Inclusive os animais que estão aí atrás, hein? E ó, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. E também deixar o like, que me deixa muito feliz. Tchau. Ai, que soninho gostoso. Mas pera lá. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou tão devagar? Ai, eu estou parecendo uma tartaruga mesmo. E pera lá. Por que a minha XP foi embora? E por que está escrito Sonic ali em cima? O que está acontecendo aqui? Ah, mas ali está o Sonic. Ele deve ter alguma coisa a ver com a minha velocidade. Ha, ha, ha. Enquanto você dormia, eu suguei toda a sua experiência. E agora, para ter velocidade novamente, você vai precisar de mais experiência. O quê? Ah, então quer dizer que você se alimenta de XP. E tirou a minha velocidade só para eu ganhar mais XP para você. Ha, ha, ha. É isso mesmo. Cada missão te dá mais XP. E se você tiver XP, eu devolvo a sua velocidade. Ah, entendi. Ai, que saco, que saco, que saco. Por que você foi me deixar lento desse jeito? Tia Aninha, tio Loper, você foi pegar justo a minha velocidade. Mas, pelo visto, eu não vou ter escolha aqui. Ah, então vai. Primeira missão. Aí vou eu. Está viajando, minerador, na área. E, pera lá, por que eu estou tão lento? Ah, eu não acredito. Eu achei que pelo menos aqui eu ia estar rápido. Ah, mas eu continuo uma tartaruga. Justo agora que eu preciso ser rápido, eu só tenho um minuto para achar uma esmeralda. Vai, ainda bem que tem pelo menos uma mina aqui. Ai, vai, 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 vai. O quê? Ai, parece que aqui não tem nada. Tem só essa plantação do villager. Corre, corre, corre. Do outro lado deve ter alguma coisa. O tempo está acabando. Ah, ah. É, deve ter mesmo. Deve ter nada. É uma parede isso aqui. Se eu cavar para baixo, será que eu encontro alguma coisa? Eu sei que isso não é certo. Mas eu não tenho saída. O tempo está passando. Opa, espera lá. Ah, parece que tem alguma coisinha por aqui. Ah, ferro, ferro. O quê? Uhul, olha só. Eu estou vendo esmeralda. E ali ainda tem água. Vai! Uhul, deu certo. Acertei. Acelera, acelera. Ainda bem que pulando eu consigo ir mais rápido. Ah, vem para cá, esmeraldinha. Ih! Está viajando o minerador e está completo. E parece que eu já estou até mais rápido. Quero dizer, não estou tão lento assim. Eu já estou quase com a velocidade normal. Você nunca vai conseguir completar. Isso, Sonic. Então abre esse olho. Porque dá viajando. Já vai para a segunda missão. Mas, gente. Agora é sério. Para eu completar essas missões. Aí vocês sabem que eu vou precisar da ajuda de vocês. Então abra os comentários aí. E escrevam XP. Porque eu vou precisar de muita XP. Para voltar a ser rápido de novo. E quem sabe ter a velocidade do Sonic. Então comenta. Eu já estou no nível 50. Mas, pelo visto, eu vou precisar de muito mais. Então foi. Está viajando, YouTuber. Está na área. É, é. Mas espera lá. Aqui está dizendo que eu tenho zero inscrito. Ah, eu não estou entendendo nada. Pelo visto, essa daqui é a minha sede do YouTube. É, é. Mas está tudo errado. Parece que eu comecei agora. Deixa eu ver. Eu comecei mesmo. Cada vez que eu relo nas coisas aqui, parece que eu começo a construir. Ah, e cada quadradinho desse, ele vai me dar mais dinheiro. Essa não, parece que eu vou ter que gravar meus vídeos tudo de novo. Mas vamos que eu não tenho tempo. Porque aqui eu preciso chegar a 10 mil inscritos. Mas eu tenho que chegar o quanto antes. Então vai. Aí o problema é que eu preciso de dinheiro para comprar meu primeiro computador. Vamos, máquina de dinheiro. Vamos, máquina de dinheiro. Eu preciso de mais. Agora sim, eu já tenho 330 reais. E já tenho meu primeiro computador. Agora eu posso começar a gravar meus vídeos aqui. E a clicar mais rápido nesse botão também. Quanto mais rápido eu clico, mais rápido o vídeo é gravado. Ah, e olha só. Eu já tenho 37 inscritos. E está aumentando cada vez mais. Ha, ha, ha. Ih, uh, uh. Já cheguei nos primeiros 100. Vai, continua gravando, continua gravando. Que desse jeito, eu vou chegar rapidinho nos mil. E parece que quanto mais inscritos eu tenho, mais coisas eu consigo desbloquear. Que cama é essa? Ela está toda quebrada. Olha só, ela é feita de tijolo. Ah, não. Agora eu vou gravar muito vídeo mesmo. Porque eu quero ter pelo menos uma cama decente, né? Olha aqui, eu consigo desbloquear a estante. Consigo desbloquear o meu sofá. Que parece que está um pouquinho rasgado. Mas tudo bem. Ah, esse computador, ele é rápido demais. Olha só, eu estou aqui gravando os vídeos. E já estamos em 2.500. Ha, ha, ha. Eu já vou é sair e comprar. Até, eita, esse daqui ainda falta um pouquinho. Vai, computador. Uh, uh, uh. Mais uma estante. Ah, eu não estou entendendo. Porque tudo desse lugar tem que estar quebrado. Aí não vale. É, pelo menos o tapete não está quebrado. Mas vai, acelera que eu tenho mais dinheiro para coletar. Quem dera se fosse fácil assim ganhar tanto dinheiro com o vídeo. Mas, pelo visto, o meu estúdio já está ficando muito maneiro. Eu já tenho até esse martelão aqui, ó. Mas eu sou mais a minha GoPro para conseguir gravar vlog para você. Quem gosta de ver vlog, deixa aí nos comentários. Vlog para eu saber. Quem gostaria de assistir aqui também, como que é na vida real, tá bom? Mas vamos gravar mais um pouquinho, porque eu não tenho tanto tempo para terminar essa missão. Ah, pelo visto, o vídeo viralizou. Olha só, eu já estou chegando a 10 mil inscritos. E agora sim, eu tenho uma cama decente. Sem youtuber nunca foi tão fácil, hein? Ah, e olha só. Eu já estou com 100 de XP. Isso quer dizer que... Vai! Uhul! Ah, pelo visto, alguém já recuperou a velocidade. Eu acho que essa daqui é a velocidade normal do Minecraft. Mas agora, Sonic, eu quero é a sua velocidade. Só porque você me fez ficar lento igual uma tartaruga. E está me obrigando a fazer essas missões. Ha, 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 boa sorte. Ih, então está bom. Ele está todo se achando, galera. Mas ele vai ver só. Porque, pelo visto, está viajando e vai virar jogador agora. Vamos! Eu só preciso fazer esse gol. Então a missão está completa. 3, 2, 1, vai! Uhul! Gol! Erro! Ha, ha. Parece que a missão está cumprida. Você só pode estar de brincadeira, né? Você ainda tem que fazer, mas... 4, restando a segunda tentativa, a terceira tentativa, a quarta tentativa e a última. Daquele lugarzinho que você não consegue nem enxergar. O quê? Ah, você está de sacanagem comigo, mas tudo bem. Ainda bem que eu treinei muito e tenho todo o domínio da bola. Fica esperto, Cristiano Ronaldo, que agora, da viajando, vai fazer mais um gol. Uhul! Uhul! É, 2 a 0. É, é, vixi, esse daqui parece que está um pouquinho mais longe, hein? Aí, eu não sei se eu treinei muito bem para isso. Mas vamos lá. Talvez se eu ficar agachadinho aqui... Agora eu vou colocar lá do outro lado. Estou aí reto e vai! Gol! Ha, ha. Eu sei que a bola está aqui fora, mas é porque ela entrou e saiu. Então foi gol. Ha, ha, ha. Mas agora a situação ficou um pouquinho mais complicada, porque eu vou ter que acertar aquele gol ali. E ainda tem aquele goleiro chato para me atrapalhar. Mas é só eu ver certinho aonde bater. E vai! Ih, ha, ha. Foi tão rápido que nem o goleiro conseguiu pegar. Você está meio frangote, hein, Cristiano? Ha. Vamos para o próximo. Você só precisa acertar aonde está a bola. Opa, passei, 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 passei. Ha, eu acho que aqui está bom. Ah, e agora sim. Nossa, o gol está tão pequeno que nem vejo o goleiro daqui. Mas vamos lá, porque esse é meu desafio final. Eu preciso vir aqui para trás e eu tenho que conseguir ver o gol aqui nesse quadradinho. E vamos lá. Ai, pera lá. Não dá para ver se foi. Eu não acredito. Eu não sei se parou na linha ou se ele pegou. Ai, vamos ver o que aconteceu. Acerteceu. Uh, uh, uh. Está parecendo que foi na linha, hein. E eu não sei vocês, mas quando vai na linha quer dizer que foi gol. Não foi nada. Você errou. Ih, goleirinho. Lógico que não. O pessoal vai comentar aí nos comentários. Todo mundo vai escrever gol para você ver que Davi Ajano fez gol. Então comenta aí, galera. Pelo amor de Deus, senão esse cara vai ficar me zoando. Deixa no seu comentário. Gol. Ha, ha. Eita. E eu sabia que ia conseguir acertar aquele gol. Mas olha, 150 de XP. Isso quer dizer que eu devo estar mais rápido. 3, 2, 1. Vai. Uh, uh, uh. Olha a minha velocidade. Eu vou pular o lago. Eu vou pular o lago. Uh, uh, uh. É, quase que eu consigo pular o lago. Mas não tem problema. Eu estou rápido demais. Olha só para isso. Ha, ha. Está viajando? Está quase igual ao Sonic. Aqui eu consigo pular. É, é, é. Pera, eu só... Eu só não consegui apertar, né. Mas olha, daqui para lá, hein. Vai. Ai, está quase, está quase. Eu tenho aqui fazer mais missão. Mas para conseguir essas próximas missões, lembra que eu estou contando com a ajuda de vocês. E o comentário escrito XP. Então é isso, galera. Pelo visto, a gente vai ser ladrão agora. Então, vamos. Está viajando ladrão na área. Ai, pera lá. O que temos aqui? O quê? Acabou de sair um villager. Ei, o que ele está segurando? Eu não estou entendendo. Ah, parece que ele está atirando no gole. Ah, é, gente. Parece que o villager acabou com o gole. Mas quer saber? É, esse villager agora vai se ver comigo. Porque eu vou usar todas as minhas habilidades de ladrão e não vou deixar ele com nenhuma esmeralda. He, he, he. E agora que já anoiteceu, está na hora do da viajando agir. Eu já tenho algumas ferramentas aqui comigo. Enquanto aquele villager fica dormindo, é, eu vou preparar uma armadilha. Vou só dar uma olhadinha aqui. Ah, eu estava certo. Aquele narigudo já está deitado. É um preguiçoso mesmo. Mas eu não quero nem saber. He, he. Eu vou fazer um super buraco aqui para ele. E ele vai cair igual uma banana. He, he. Eu acho que essa altura aqui já está boa. Mas agora, vamos colocar uns espinhos. Você deve estar se perguntando. Nossa, Davi, você não é muito inteligente não, né? Porque você fez o buraco aqui. Ah, mas na verdade, ele vai sair daqui. He. Espera, meus amigos. Dá uma olhadinha no que eu tenho na minha mão. Com esse ventilador, eu consigo jogar o villager para qualquer lugar. Eu só preciso colocar ele aqui. E então, ligar ele com a redstone. A hora que ele sair. Rapaz. Ele vai ser jogado igual eu fui agora. Mas para isso ficar ainda mais real. Eu vou até colocar a terra aqui em volta. E também, essa grama falsa. Porque ele vai pisar. E não vai entender nada a hora que cair. Agora, eu só preciso passar aqui por trás. Piar a escada. E pegar a esmeralda daquele narigudo. Só que eu tenho que fazer silêncio agora. Chega aqui perto. Abre o baú. Pega tudo. Rápido, 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 rápido. Que ele vai acordar a qualquer momento. Aí, essa não. Eu quebrei o vaso. Mas o que está acontecendo aqui? Corre, 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 corre. Dá a volta por aqui, por aqui, por aqui. Ha, ha. Quase que eu fui pego. Agora, é só esperar aquele villager sair. O quê? Minhas esmeraldas. Volta já aqui. Ah, deu certo, deu certo. Vamos dar uma olhadinha naquele villager. Ih, não tem mais nada aqui dentro. Parece que alguém aprendeu a lição. Ha, ha, ha. Parece que alguém já está no nível 500. E olha só a velocidade que eu fico agachado. Eu vou tentar correr normal. Uh, uh, uh. Cuidado, seu villager. Eu estou rápido demais. Meu Deus do céu, menino. Vai se machucar. Ha, fica tranquilo. Com a velocidade que eu estou, eu não me machuco. Vai, vai, vai. Acelera, acelera, acelera. Ha, ha. Eu estou muito rápido. É, eu acho que agora eu consigo pular esse buraco. 3, 2, 1. Vai. Uh, uh, uh. Eu consigo mesmo. Olha só, um simples pulinho. Eu já pulo uns 10 blocos por vez. E agora, eu quero ver se eu consigo pular esse lago aqui. Uh, uh, uh. Eu também consigo. Ai, fácil, facilmente. É, Sonic. Se eu fosse você, eu ficaria morrendo de medo agora, hein. E a Viajana está mais veloz do que nunca. Ha, ha, ha. Você só esqueceu que agora precisa me enfrentar. Ha, ha, ha. Eita, é. Galera, parece que eu vou ter que enfrentar esse cara. Ai, 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 ai. Ai, mas tudo bem. Eu sei que está todo mundo comentando XP, Sonic. E eu já estou com 500 de XP. Vai ser mais que o suficiente para acabar com esse olho. É isso mesmo, villager. Enfrenta ele. Ih, eu estou saindo fora. Até o villager está com medo. Quer saber? Vamos logo. Socorro. Ha, ha, ha. Pera lá, parece que tem água aqui. Ha, ha, ha. Água não. Isso daqui está mais para sangue. Ai, 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 ai. Eu não acredito. Esses blocos, esses blocos estão parecendo do Sonic X. Pera que tem um baú aqui. É, cinco minutos. Tem cinco minutos para acontecer o quê? Ai, 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 ai. Eu acho que eu já entendi. O Sonic X está a caminho. Tem um baú aqui. Está parecendo que eu vou ter que construir uma base segura. Ha, ha, ha. Tem até uma armadura aqui. Eu acho que deve ser a do Sonic. Deixa eu colocar ela certinho. Ha, me deu até velocidade. E a espada e a picareta também. Ha, parece que eu estou ficando pronto para enfrentar esse tal de Sonic X. Mas antes, eu vou reconstruir uma casa para mim. Ha, uma casa bem segura. Preciso começar com esses blocos de redstone. Ah, e também vou aproveitar essa parede que já está feita. Esse bloco aqui parece de redstone normal. Mas quando eu pego a minha picareta, ha, olha só. Ela não consegue quebrar nada. Isso porque é um bloco de redstone muito reforçado. Ele é inquebrável. É igual a bedrock. Agora para cá. O problema é que eu não ganhei janela. Ha, então acho que eu vou fazer essa distância de um bloco. Porque o Sonic é pequeno, mas eu acho que ele não passa aqui não. Daí a hora que ele aparecer, eu consigo ficar tranquilinho aqui dentro, só olhando. Agora é só mais essa camada aqui em cima. Daí eu acho que eu vou poder colocar esse robozinho aqui para brincar. Esse vai ser meu aliado. Porque qualquer monstro que aparecer aqui, ele vai detonar. Ha, ha, isso mesmo. Agora que o zumbi foi longe, ele parou de funcionar. Mas é só ele aproximar e... Tchau, tchau zumbi. Ah, eu confesso que está ficando muito massa. Agora só falta pegar mais um pouquinho de redstone e colocar desse lado aqui também. Eu quero ver depois para eu subir lá em cima, porque eu vou colocar o robô lá em cima para me proteger. Ainda bem que eu tenho esse removedor aqui de blocos reforçados. Eu só preciso clicar, ó. Ha, ha. E só assim eu consigo remover ele. Então eu posso usar isso aqui de escada e depois eu uso ele para remover. Vamos ver. Como eu tenho bastante, acho que eu vou colocar um robô a cada dois blocos. Dessa forma vai ter vários atacando ao mesmo tempo. E aí o Sonic vai estar lascado, né? A conta deu certo. Agora só mais aqui. E agora eu tiro essa redstone. Ha, ha. Ha. Vendo esses robôs lá em cima. Me deu uma ideia. E se eu colocar também eles nessa parte aqui. Ha. Dessa forma vai ter mais de mil robôs atacando o Sonic. E aqui embaixo também. Ha. Daí sim. Ha. Fala sério. Eu acho que o Sonic nunca vai ter enfrentado uma base tão segura quanto essa. E para ajudar, eu ainda tenho a bota dele de velocidade. E bem que eu acabei de pensar um pouquinho e esses blocos que estão aqui embaixo, eles vão acabar não funcionando. Ficou um pouquinho confuso, mas finalmente eu consegui fazer com que todos funcionem. Porque agora todos ficam com a cabeça para cima. Agora eu só preciso colocar esses blocos de laser aqui. Ha. Agora que o sensor e o laser está ativo, eu só preciso colocar os lasers aqui na frente. Porque a hora que alguém passar aqui, vai disparar esse laser. Inclusive é muito forte. O único problema é que ele também pega em mim. Daí eu vou ter que tomar cuidado. E agora só mais esse espinho. Ha. Aproveitando que o Sonic é tão rápido. Ele não vai nem ver o espinho na frente. Aí quando vê, vai estar com o pé todo furado. Ha. 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 Agora só falta a porta. Ha. O quê? Falta 10 segundos. Ai. Corre, 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 corre. Vai. Coloca o sensor. Porta. E agora o sensor desse lado aqui também. Ha. Prontinho. Ah. E essa não. Parece que o Sonic já apareceu. Olha só o nome dele aqui em cima. Ha. Mas ainda bem que eu tenho os meus sentinelas para acabar com ele. Ha. Eu já estou vendo ele. Ha. Vai sentinelas porque vocês não alcançam. Parece que eu vou ter que ir lá provocar ele um pouquinho. Se ele ficar longe, eu não vou conseguir acertar. E aí, Sonic? Eu não sei se você lembra de mim. Mas eu sou aquele cara que veio acabar com você. Ha. Toma. Ha. O que você está pensando? Ah, essa não. Ele joga essas moedas. Essas moedas vão dando. Corre, 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 corre. Vem mais um pouquinho para cá. Ha. Ha. É isso aí. Eu senti... Ai, não, não, não. Não. Abre a porta porque o sensor não está funcionando. Ha. Agora sim. Não. Não. Ele entrou. Ele entrou. Ha. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Sobe, 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 sobe. Ha. Está todo mundo acabando com ele. Ainda bem que eu fiz essa escadinha. Agora ele está encurralado e preso dentro da minha casa. Ha. É isso mesmo. Pode acabar com ele. Ele está encurralado aqui nessa parede, ó. O problema é que esses sentinelas não são muito fortes. Acho que a única espada capaz de derrotar o Sonic vai ser a minha. Então toma, Sonic. Ha. Os ataques do sentinela não estão fazendo ele se mover. Esse é o Sonic mais lento que eu já vi. Eu vou continuar atacando. Toma, toma, toma. Ha, ha, ha. O que você está pensando, hein? Ainda bem que eu tenho a sua armadura dessa forma. Essas suas moedas quase não dão dano em mim. Eu vou continuar atacando porque daqui a pouco o Sonic vai morrer finalmente. Eu vou conseguir completar essa missão. Aí, aí, sentinela. Só não deixa ele sair daí. Se ele sair daí, eu estou elascado. Ha, isso aí. Atacando de longe. Vai, falta pouco, falta pouco. Uh, uh, uh. Ha. Parece que o Sonic não foi capaz de deteuda viajando. Ih, ha. Acabamos com ele, ha. E olha, estamos no nível 1000 de XP. Acho que isso quer dizer que... 3, 2, 1, vai. Ah, espera lá. Parece que tem alguma coisa errada aqui. A minha velocidade está normal. Oh, ei, Sonic. Eita, ele também não está aqui. Mas espera aí. O que é isso daqui que estava na minha mão? Parece que o Sonic está preso em uma espécie de totem. Ah, o que acontece se eu clicar? Menu de velocidade. Aumentar. Uh, uh, uh. É, e parece que a minha velocidade aumentou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais. Para 3. Ha, agora sim. Eu estou super rápido. Vamos ver se eu ainda consigo pular esse lago. Vai. Ha, eu consigo fácil. Será que eu consigo aumentar mais? Ha, vai até o 4. Vamos ver se essa velocidade é realmente boa. Uh, uh, uh. Parece que eu estou muito rápido. Olha só para isso. Ah, dá até para postar corrida com o pessoal aqui depois. Ninguém vai ganhar de mim nessa pista. Ih, ha, ha. Quem quiser ver o vídeo da gente apostando corrida, se inscreve no canal, hein. Ah, eu vou chamar o Lopers e a Aninha para a gente ver quem é mais rápido. Porque agora eu tenho a velocidade do Sonic, que é capaz de atravessar um bioma inteiro. Uh, uh, uh. Olha a velocidade. Ah, ah, eita. Ele só não ficou imortal. Tchau.